3, 2, 1, e aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube E hoje nós estamos aqui novamente na grande Arena Pito Arena Pito, muito obrigado por estar disponibilizando aí esses campos maravilhosos Pra gente gravar aqui os nossos vídeos, beleza? Então galera, no vídeo de hoje a Penalty mandou mais uma luva pra mim E a luva de hoje é uma luva de campo, é uma luva feita para futebol de campo Só que daí eu pensei, vou testar esta luva no Society, que é o campo que nós estamos hoje E vamos ver como ela se sai no Society, tanto no grip dela, quanto também na durabilidade Que é uma coisa muito importante aí da sua luva, beleza? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal E aqui nos comentários eu quero que vocês comentem o que vocês acharam sobre essa luva de goleiro, beleza? E se você quer comprar a luva, aqui na descrição vai estar o link do site da Penalty Onde você vai direto e compra lá, beleza? Então galera, esta luva aqui, ela é a Penalty Exo Finger Por que que ela é Exo Finger? Porque ela vem com uma proteção nos dedos, conhecida aí como Finger Save A famosa tala, que serve para o goleiro não machucar o dedo durante a partida Só que no momento eu retirei a tala dela, porque é uma preferência minha do goleiro de capacete jogar sem, beleza? E o objetivo é eu catar com essa luva e no final do vídeo eu vou mostrar pra ela como ela se saiu O resultado e como que é uma luva profissional de futebol de campo sendo usada no seu site, beleza? Então, bora pro vídeo! Família, então eu vou estar fazendo as batidas, quero ver como é que o Julio vai sair com a nova luva dele Família, não se esquece de se inscrever no meu canal e também me seguir no Instagram, Rafael André Let's Doce É louco Acho que grudou um pouquinho, não quer sair Eu vou acertar, Brasil, eu vou acertar Alô, Ibama? Desculpa eu ter matado mais uma Corujas O que é isso? Aquela valorizada, né? Ei, Rafa! Bateria, tudo? É isso do puta Quero a defesa? Sei lá Esquentou Galera, bora continuar, por enquanto saiu algumas defesas Rafael tá batendo bem demais na bola no vídeo de hoje Então bora continuar, vamos ver Eu preciso, quero mais umas encaixadas no ângulo No final eu vou dar o veredinho Vai no olho não Vai no olho, é Ramela Boa ivalendo Entra Achild N keep Ajuda a O NOS Oh! Ok. Ponto. 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 Ah! Ponto. Crudou Fum foguete Então galera, essas foram as batidas Aí saiu umas lindas defesas Saiu uns golaços do Rafa que eu não esperava Então galera, essa daqui foi a louva Penalty Delta Slim Esofinger Ela é esofinger porque ela tem aquela Talinha nos dedos, que é uma coisa muito importante Se você não quer machucar O dedo aí na sua partida Beleza? Essa daqui é uma palma De corte negativo É um baita corte negativo, eu curti demais Ela, ela tem aqui a munhequeira Dá uma volta, tem mais um pequeno ajuste Aqui, lembrando ela tem isso daqui Também que serve pra você ajudar Aí na hora de calçar a sua luva De goleiro, e essa luva é boa Eu curti demais ela, e lembrando Ela é uma luva de futebol de campo Ela é recomendada pra futebol de campo Se você for usar ela no seu site Claramente ela vai se desgastar mais Igual aconteceu aqui Pequenas ranhuras na palma Desse lado um pouquinho mais Só que essa luva também Hoje não é o primeiro dia que eu uso ela Eu já usei ela num jogo real Vai lá no site da Penalty Dá uma olhada Ache a luva que mais é adequada com você Vídeos aqui no canal Toda segunda e sexta E eu vou trazer sim Mais revistas de goleiros Sobre as luvas de goleiro da Penalty Que só tá vindo luva de goleiro Fera demais Então galera, esse foi o vídeo Eu sou o goleiro de capacete do Youtube Valeu, falou e tchau Que é a família Penalty